Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Estamos aqui ó, com o Chico Reis. Ei Chico, suave ou não? Tranquilo? O que a gente tá fazendo aqui hoje? Fala pra galera, qual que é o objetivo desse vídeo de hoje? A gente tá aqui nesse projeto dos 70. Rapaziada, como que é? Esse cara tava aqui ó, aí começou a gravar ali. Opa, tranquilo. Tem que manter a pose, né? Não, mas enfim ó, tamo aqui com esse desenvolvimento aqui ó. É isso aí rapaziada. Então esse aqui é mais um projeto que a gente tá desenvolvendo junto. É, é um 70 né? Pino 15. E esse é o, como dizem, é o CRF ou não tem nada a ver? Esse daqui é o CRF. Como que os gaúchos falam? CRF? CRF. Então tá aqui ó. CRF, 70, pino 15. Só que tem um dome até que legal aí. É, aqui ó. Aqui ó, mostra aí. Olha aí rapaziada ó. Só pra ter uma noção. Ó. Nossa, esse bolo é top. Ó. Certo? Então só pra relembrar galera, esse kit que a gente tá desenvolvendo é igual aquele kit 190 pino 15, só que esse é um 70. Certo. Certo? Então eu tô com uma parceria com o Chico aqui, desenvolvendo, ele tá ajudando eu a desenvolver esse kit aqui. Esse motor aqui é o motor do cliente seu. Certo. Certo? Porque a gente pegou aí mais um cobaia aí. Ele já era um 190. Ele já era um 190. Ele era um 190. Então a gente falou que ia usar a moto dele pra desenvolver esse kit. Certo. E um detalhe, Rick. Hoje na internet, se você procurar um kit 70 pino 15 pra 150, eu acho que nem tem, né? Não tem pino 15. Se tiver poucos e caro. É. Aqui ó, não tem essa de você ter que comprar um pistão do CRF, adaptar, torneiro, isso, flange. Já vai vir prontinho pra você chegar e colocar no motor. Certo. Então esse é, rapaziada, ó. O kit vai com a biela. O Chiquinho já pegou a biela, já prensou a biela, certo? É. A biela aqui é vendida por nós também. Então o kit, ele é completo pelo cilindro, pistão e biela. Olha lá, Rick. Mostra lá. Ó, reforçada, pino 15. Olha aí, rapaziada. Biela é bem reforçada, bem grossa, não tem problema. Essa biela aqui é muito difícil de quebrar. Certo? É um motorzinho aqui seco, sempre no cursado. E vai também pra vir um outro projeto desse futuramente. aí, com pino de dois. A gente vai trazer esse seco, depois a gente vai trazer outro, mesmo projeto, com pino cursado de dois milímetros. É isso aí, neguinho. Rapaz, ó. Vai ter que ter pega de dinamômetro. O que vocês acham? O que você acha, Chiquinho? Não, não, eu não acho nada. Por quê? Por que eu tenho que montar o sem curso e ele tem que montar a forçada? Quer trocar de dinamômetro? Não, aí não. Ó, pô, Chiquinho. Não, toda vez eu monto mais fraco e esse eu monto mais forte. Não, pronto. O neguinho apela. O neguinho apela, né? Vamos ver então, Rick, como é que fica o... Ó, lembrando que esse kit a gente tá sendo desenvolvido pra andar dia a dia com cliente. Qualquer cliente poder comprar e tá andando na rua com a moto. Buscar pão. Esse kit é flex? O que que é? E esse? E esse? E esse acabamentinho aqui? Ah, então. Esse daí é o padrão autogínio que você reconhece, né? Ó, a retífica tá filenho, mano. A camisa aqui é uma camisa já mais grossa. Gosta a retífica? Top line? Retífica, ó. Rapaz, nossa, você é louco top. Vamos pôr e medir a altura? Vamos medir a altura agora. O pistão já tá feito aqui, cava, ó. A parte do comando é com o negu bala. Que comando que vai usar essa moto aqui, neguinho? Você já desenvolveu o comando? Já. É 6563. 6563 vai ser o comando pra esse kit aqui. Demorou um pouquinho. O 65 é na escape, né? É, não. É na dimissão. Mostra então, Chico, pra ver a altura aí. Ó, o Dani acabou de fazer aqui pra nós o cilindro aqui. E a gente vai montar, rapaziada, esse aqui é ao vivo. A gente tá desenvolvendo o kit, esse kit não tá pronto ainda. Tá sem anéis, sem junta. Tá sem nada. É só pra fazer a pré aqui pra ver a altura do... É a pré-montagem, isso aí. Ó. Então o Chico tá aqui pra ajudar a nós desenvolver esse kit. Ah lá, ó. Certo? Ó, o dome, tem que tá legal. Esse kit vai ser um kit de gasolina, né? Gasogalina, isso. Kit de gasolina. Ô, Chico, você aqui tá ajudando a desenvolver. Quanto você quer deixar de taxa esse kit pra andar na gasolina? Esse aqui é o seguinte. Igual aqui eu acabei de medir, tá dando 1.4. Eu vou pedir pra cozinhar um pouco o cilindro. Mandar pro Daniel Lee tirar um pouco. Vou deixar na altura original aqui, que vem os kits original Honda. Entendi. E como ele tem esse dome, ele já vai dar uma taxa a mais. Vai aumentar a taxa. E além do dome também, ele tá dando 222 cilindradas, né? Isso. Que é um kitzinho, rapaziada. 220, mas só que a cilindrada real é 222. É, claro que vai ter um cálculo de taxa no cabeçote, na câmara, tudo. Mas aqui a gente vai deixar já pronto. Esse aí é o famoso tipo 220, rapaziada. Beleza? Então é o lançamento nosso aí. A gente não tem esse kit pra venda. O lançamento aí é o kit pino 15, né? A gente tem o 14. É, tem o pino 14. E agora a gente tá lançando o pino 15 aí. Pino 15, CRS. E o projeto é tudo novo. Eu queria ressaltar uma vantagem que tem desse kit. Por quê? No caso, o 70 pino 14 é só uma retífera, não é? Isso. Aqui tem do standard de estrada, né? Fala o standard de estrada, que é pistão o quê? Acho que é 65? Não, é 63.5. 63.5. Até 70. Acho que 70. Pra usar no caso dessa, na mesma biela. Na mesma biela, exatamente. Então dá pro cara comprar o nosso kit 190. Isso. E ele vindo, fazendo a retífera no kit 190. Sem mexer na parte de baixo. Ele consegue montar esse mesmo kit sem mexer na parte de baixo. Certo. Porque também foi exclusivo esse kit 190 com biela 15. Pino 15, exatamente. Foi isso aí. A gente fez o lançamento passado, né? Como sempre, eu montei sem curso. Neguinho montou com curso e trapaceou. Sim, que o resultado, geralmente o resultado do curso vai dar mais cavalaria, vai dar melhor. Porque tem curso, a moto tem mais cilindrada. Com certeza. E o kitzinho aí, top, rapaziada. Lançamento. Pra quem quiser, o link vai estar na descrição. E pra quem for da região aqui, quiser levar pra um preparador montar, tá aqui. E outra coisa, Rick, nada impede também de montar esse curso, esse kit com vila de 160, com 62, 63, 64. Só que aí o cara tem que trazer na sua loja pra você estar desenvolvendo na hora aqui o kit. Sim, ou quem comprar também de fora, de outra cidade, leva pros mecânicos de confiança deles e pode usar o curso que for. Aí vai adequar na flange, né, Nick? Na flange, é isso aí. O que diferencia é o tamanho da flange. Ah, mas esse motor, esse vai voltar sem flange, esse daqui? Esse vai ser, sem flange. Só pra junta. Ah, nem tinha reparado, rapaziada. É, o kit baseado no original, né? Rapaz, eu não sabia disso. Não, eu tô sabendo agora. É louca. Rapaziada, eu nem sabia disso. O kit é montado sem flange, mano. Olha aqui. Você não vai precisar mostrar pros seus amigos que a moto tem curso, alguma coisa. No caso, a moto não tem curso. Falar que é original. Claro que vai a juntinha original. Mas a gente é original. Rapaziada. E em cima também? Top, né? Olha aqui. É um verdadeiro 70 camuflado. 70 camuflado. No caso do próximo projeto, vai ter que usar o flange de um menino, tem mais ou menos. É, que tem um pino de dois, no caso. É isso aí. Já olha, eu vou falar um negócio aqui. Já montei o 74 camuflado, hein? Nossa, eu sei. Já montei o 74 camuflado? Já. Oito fatos, meu. Não tô sabendo. Tá até W. Ah, já. Tá vendo aí? Rapaz. Esses camuflados. Então é isso. Vamos tirar lá. Vamos levar pro Dano, então, tirar esse cilindro aí. Passar o tramo pra ele aí. Mas agora é a qualidade do pistão. Pistãozinho alto-giro aí. Todas as peças alto-giro. Que dilema. E aí, Dano? Sobrou pra você agora. Tirar mais um pouquinho aí. Quanto vai ter que tirar? Um milímetro. Tirar um milímetro de bato-cilindro. Que nós queremos ver o bagulho lá em cima. A caixa sabe na onde? No limite. Por que vai tirar um milímetro? Ele tá dando um e três ali. É. Um e três. Vai tirar um milímetro, vai sobrar só três. Mas mais a junta, que é 0,5. E a de cima também. Isso. E, peraí, Chico. Vai ser montado com junta de cima normal. A junta do que tinha normal, né? Normal. Porque a gente tem a junta aí reforçada. Isso, tem a junta sobre medida que já é reforçada aqui, ó. Filé. Então é isso, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai... Nunca esquecemos da qualidade, ó. Isso aí. Então nós vamos rebaixar aqui e já volto a mostrar pra rapaziada aí o que ficou, beleza? Beleza. E aí, Chico? Deu certo agora? Deu bom? E aí, Dani? Quanto você tirou? Um milímetro de exato. Você tirou um milímetro de exato, Dani? Beleza? Vamos testar aqui, então? Vamos testar aí, Chico. Vamos ver. Vamos ver se esse cara dominou menos rápido. Pai, olha aqui, neguinho. Lembrando que agora tá com a junta já. Ó, mostra lá. Juntinha, original, rapaziada. Originalzinho. Não é paralelo, não. Paralelo. Ó. Certo? Certo. Zero, zero. Tem que arrumar um desse pra mim. É profissional, filho. Ó. Ó. E dá uma olhada, ó. Altura do original, ó. Então, aqui, ó. Pode montar como se fosse o original, tranquilo. Quem quiser pôr a junta aqui, põe. Quem quiser montar sem. Vai de cada preparador, né? Vai de cada preparador. Isso. A gente vai mandar o kit A completo. Aí vai do preparador querer montar com a junta ou sem junta. Dá pra montar sem junta. Se caso, querer subir um pouquinho mais de taca. Com a moto race de pega. De pega, hum, rapaziada. O cara quer só andar dia a dia, ter uma força a mais. Mas aí vai de cada preparador. Exatamente. Se conseguir, você ia montar como? Eu ia montar sem flange, sem junta, sem nada, filho. E outra? Não tem flange. Ah, não. Tem junta só. Eu ia colocar um monte de curso sem flange. O que você acha? Não, eu... Esse motor cometa de cliente meu, eu vou montar ele, assim... No conservadorismo. Conservadorismo. É. Juta embaixo, em cima, na gasolina. Ele já deu uma taxinha a mais que o original, mas eu vou pedir... Top, né? Se ele ficar aqui até 11, até 11, no máximo, tá bom. Mas eu vou tentar deixar no 10,5. Então, ô Chico, esse motor agora você vai levar embora e você vai montar lá. Pra quem quiser ver o vídeo dessa moto funcionando, então, é só ir no seu canal? Só ir no meu canal. Fazeada, então, o canal do Chico vai estar aqui na descrição. Vai lá que você vai ver o término desse motor aqui. É término que fala quando você terminar alguma coisa? Ah, é término. O término desse motor aqui. Você vai trazer pra não passar no dia pra ver o resultado de cavalaria, né? Vou trazer, mas já tô avisando. Esse, não vou passar com o do Neguinho, não. Porque o do Neguinho, ele roda, ele vai pro curso. Ah, mas agora eu fiquei triste, mano. Você vai pro curso, ele põe álcool, ele faz tomando diferente. É gasol galina, é gasol galina. Não, não. O Negrinha, você vai fazer um kit pra vender no mercado livre, mano. Não, não, vai fazer. Então é isso aí, rapaziada. Tá aqui concluído o serviço, agora é só fazer a montagem. Então, vai lá no canal do Chiquim, que você vai mostrar agora, fechando a porta de baixo, cabeçote. Cabeçote é preparado, você vai fazer? Original? Como que é? Não, não, é originalzinho mesmo. Mas você vai mostrar tudo o que vai ser feito a partir de agora lá no seu canal. Isso. Então, o próximo vídeo desse motor vai estar no seu canal e depois aqui no Dinamonto do Auto Giro. Certo? Com o Neguinho. E tá vindo várias novidades aí, né, o Rick? Isso aí. Vai ter um lançamento de um comando aí, hein? Rapaz. E vai ser mais uma parceria com você aí. Com o Circuito Race. Circuito Motos Preparação. Então, beleza. Então é isso. Ô, Rick, mas que comando vai lançar? Ah, os caras têm que assistir o vídeo, né? Têm que assistir, mano. Esse vídeo vai ser lançado amanhã. Se você montou uma moto lá, como que é o nome daquela moto lá? Que é motor 150? Da Florizom. Vendeu um kit hoje, mano, você acredita? Da Florizom. É, e um cara de São Paulo, um cara de São Paulo me ligou. Vendeu um kit hoje. E vai trazer uma também, sabe? Ele falou que ele quer vir, passar o dia em Marília e embora já daqui pra São Paulo. Vários caras não têm visto aqui em nossos dias. Sabe o que eu reparei? Sobre isso daí? Essa Drafra Horizon, ela tem bastante no mercado. Tem porque é moto nova, né? É lançamento, mano. Como que é a Horizon? Como que fala? Eu falei Drafra Horizon. Como é que você regulou? Não, porque tem um jogo que você tá ligado, Rick. Horizon como? É, o Forza Horizon lá. Horizon? De carro lá, de carro. Agora inventaram a Drafra. É Drafra? É Horizon? É Horizon. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Demorou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho